Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso VEDA, mas, primeiro a sexta-feira do mês, é dia de TT News. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Bem, não podem ser só boas notícias, não é? Devido à pandemia do coronavírus que está a afetar todo o mundo, as gravações da série do Senhor dos Anéis da Amazon estão congeladas e não sabemos quando é que as gravações vão ser retomadas. Isto, obviamente, não está apenas a acontecer à série do Senhor dos Anéis, mas sim a todo o mundo cinematográfico e da televisão. No Tolkien Reading Day deste ano, que foi agora em Março, dia 25, a série fez este post nas suas redes sociais. Este é um excerto de uma frase a que Gandalf diz ao Cevado Carrapicho, lá em Bri, bem no fim do livro do Regresso do Rei, do Retorno do Rei, no capítulo Rum ao Lar. Imagino que sim, disse Gandalf. Quase todas as terras foram perturbadas nestes dias. Muito perturbadas. Mas alegre-se, Cevado. Você esteve à beira de enormes dificuldades e fico contente de ouvir que não se afundam mais. Mas estão chegando dias melhores. Talvez melhores do que você se recorda. Os caminheiros retornaram. Nós voltámos com eles. E há um rei outra vez, Cevado. Logo, ele voltará sua atenção para cá. Mas, animem-se, uma vez que estão agora suspensas, também devido à pandemia, estão suspensas as visitas aos cenários dos filmes na Nova Zelândia, o site oficial do turismo da Nova Zelândia está disponibilizado gratuitamente visitas digitais a 360 graus dos cenários dos filmes. Podemos visitar Hobbiton, a Vila dos Hobbits, Beguen e também o Dragão Verde. Eu vou deixar aqui embaixo o link na caixa de inscrição. E pela Iron Studios, temos novamente mais uma incrível estatueta. Desta vez, temos Gollum. É uma estatueta com a qualidade do costume, polystone e pintada à mão e tem uma escala de 1 para 10. A estatueta já está em pré-venda e prevê-se que irá ser lançada no último trimestre deste ano e será uma edição limitada. E algo diferente nesta estatueta é que ela pode ter duas posições. Temos então Gollum em cima de uma rocha a olhar para o seu reflexo no lago e podemos escolher entre ele a olhar para baixo ou a olhar em frente. E boas notícias para o pessoal aí no Brasil. Já está em pré-venda a nova edição de Árvore e Folha. É algo inédito aí no Brasil, pois esta edição irá ser completa. Esta edição terá On Fairy Stories, sobre contos de fadas, nós já temos aqui um TT, 174, também o conto Folha de Cisco, TT 373, o poema Mythopoeia e também o regresso de Beortnod, que também já temos aqui vídeo no canal, TT 399. E se quiserem comprar já o livro em pré-venda, podem fazê-lo através do link do TT da Amazon. E como dissemos anteriormente, como acontece sempre, dia 25 de Março, tivemos o Tolkien Reading Day e o tema deste ano foi natureza e indústria. E no dia 22 de Março celebraram-se os 104 anos de aniversário de casamento de Tolkien e Evith. Eles casaram-se a 22 de Março de 1916, foram casados pelo padre Murphy na igreja de Warwick e estiveram casados durante 55 anos. E também é claro, temos aqui um TT sobre o casamento entre Tolkien e Evith, o TT 221. E é isto pessoal, espero muito que tenham gostado de mais um TT News. Estamos sempre aqui para vos manter informados. Por isso já sabem, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, sigam o nosso blog e as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar através da Amazon, comprando através dos nossos links ou também subscrever a Amazon Prime Video através do nosso link ou tornarem-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links que eu citei neste vídeo e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho! E aí Amém.